...de uma imunidade. Quantos ex-presidentes do Brasil sofreram depois de fechar o mandato? Mas, por exemplo, a alegria de que se trata de privilégio, não se trata de privilégio. Não se trata de privilégio, não se trata de privilégio. E aí, prova, não vem do meu mar. Isso, enredou-te por que não há privilégio, não é? Não, não é? Mas, prova, 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 prova. Em um dos fatos, agora, vai ser um problema de diretamente no meu mar. Agora, olha quando eu estou pensando lá em um privilégio de Foro, diz que é o Zé Seguim. Ah, por exemplo, é que o servidor não era processar e julgar ordinariamente, mas inflações comércios, o presidente da República não é ex-presidente, o vice-presidente da República não é ex-presidente, os outros do Congresso Nacional, os três membros do Congresso Nacional, os outros devem ser fãs ministros, não ministros aposentados ou ex-ministros. A Constituição não codifica, na verdade, não é código, a Constituição apenas nos estabelece leis básicas em relação a essa temática e, por exemplo, isso é suscetível de interpretação, não é? Então, é disso que se cura, por exemplo, nós, sim, colocando os fundos nos ex-presidentes pelo manifesto, no sangilho do... Provinimento. Provinimento do Revolução. Ministro... Vamos com a... Ministro, o meu nome, a gente se... Você está podendo. Não, você está podendo. Presidente, não creio que uma decisão contrária aos recorrentes possa assustar ou intimidar a nossa corrigidora nacional de justiça. Quando enfrentamos a matéria alusiva à Lei de 2002, como que, restabelecendo o que houvera sido gozado pelo Tribunal quanto à persistência da prerrogativa de Foro, e aí, por arrastamento, nós também aceitamos a inconstitucionalidade quanto ao parágrafo segundo, não apenas quanto ao parágrafo primeiro, isso na dicção. Doutor, nesse público de pertence, que, quando apreciamos pela primeira vez colocar a matéria suscitada já agora por V. Senhora, quanto à persistência da prerrogativa quando praticado o ato no exercício do mandato ou no implemento da função pública, tive a oportunidade de consignar, no mais mostra-se um equívoco, perdão, eu já estou olhando aqui algo diverso, um minuto só, presidente. Ah, está aqui. Tive a oportunidade de consignar, não vou tecer considerações maiores sobre a dualidade prerrogativa e privilégio. Caso o fizesse, numa ótica pervisão da disciplina constitucional futura, eu entenderia que deveria tratar-se de competência linear, homenageando-se o princípio da igualdade e, portanto, sujeitando-se todo qualquer cidadão ou comportando o carmo exercido ao respectivo juiz natural, sem a prerrogativa. Mas isso, a meu ver, não está em questão. O que disse, presidente, é que no julgamento desse processo objetivo a revelar a ação direta de inconstitucionalidade de 2797, nós fulminamos justamente o preceito que versava a extensão da prerrogativa. E indaga-se, podemos agora, sem lei, e tendo em conta a premissa do tribunal naquela época, que é a competência do Supremo de Direito Estruto, é o que está na carta e nada mais. Nós podemos, como que, restabelecer esse preceito e concluir aqui que ante a vitaliciedade, e não cabe distinguir, se vitalício ou não cargo, que ante a vitaliciedade caberia distinguir e o fazendo, que é pior, pior quanto a leitura externa, o fazendo quanto ao público interno do judiciário, já que os processos envolvem dois desembargadores, a meu ver, não, presidente. A meu ver, a menos que venha uma emenda constitucional alterando a Carta da República, devemos simplesmente reconhecer o que nós decidíamos anteriormente. Por isso, eu peço venha aos colegas que divergem do relator para subscrever o voto, que é o voto cuidadoso, minucioso, citando inclusive precedentes, citando essa decisão que foi o relator no Iniciativo da Pertence, proferido na Agenda de 2797, para desprever os recursos. Ministro, Sr. Presidente, colocando de lado a minha posição pessoal, que, entendo, possa constituir objeto de uma solução bem única, constituindo, e sem desconsiderar também, nesta minha convicção, o fato de que uma posição antiga que tenho adotado, que já vinha expondo e já manifestando votos proferidos nesse tribunal, no sentido da supressão pura e simples da prorrogativa de foro, é claro, matéria de Iuri constituendo, e levar em consideração, inclusive, alguns aspectos da nossa própria experiência histórica. Nós sabemos que, desde a Constituição Imperial de 1824, 25 de março de 1824, até outubro de 1969, quando o Antônio Virato Militar outorgou uma Carta Constitucional ao país, travestida de Amenda Constitucional nº 1, durante esse lapso de 145 anos, deputados gerais e senadores do Império no regime monárquico, e, posteriormente, deputados federais e senadores da República durante o regime republicano, jamais ostentaram a prorrogativa de foro. Nem por isso foram menos independentes no desempenho de seus mandatos, nem por isso os concis, o exercício da função. A verdade é... A pedida de licença para você. Sim, mas são duas coisas distintas. A humanidade parlamentar é uma coisa, e a prorrogativa de foro é outra. Tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal, e todos os mais recentes, já a partir da carta anterior, entendeu que o parlamentar, o congresista, que se licencia para exercer cargo no executivo, nos termos da Constituição, e os de Estado, o secretário de Estado, ele, durante aquele período, perde a humanidade parlamentar. Embora não perca a prorrogativa de foro. São conceitos realmente distintos. Tanto que o Supremo Tribunal Federal veio a cancelar a suma 4, que dizia exatamente o oposto, que o congresista licenciado não perdia a imunidade. Mas, na verdade, fica ela suspensa. Por quê? Porque o bojo da imunidade parlamentar supõe um exercício atual efetivo do mandato legislativo. Mas, por favor, lembra? Durante 145 anos, eles não tiveram prorrogativa de foro. Tanto que o Supremo Tribunal Federal chegou até a enunciar uma súmula. A súmula 398. Sobre a égide da Constituição de 46, e por renunciado, era o seguinte. O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar, originariamente, deputado ou senador acusado de crime. Pois bem, é claro que este inúcio celular deixou de subsistir a partida da autódroma da Carta Federal de 69, que pela primeira vez conferiu aos membros do Congresso Nacional essa especial prorrogativa. E, efetivamente, o Supremo Tribunal de Privilegio é uma prorrogativa de índice constitucional. Mas, o Vice-Presidente da República passou a ter o relatório de foro nos campos comuns perante o Supremo Tribunal Federal somente a partida da Carta de 67. Sobre a questão de 1891, nós tivemos um episódio policial envolvendo determinado Vice-Presidente da República no final do quadrilênio de Prodente de Moraes. Prodente de Moraes, em 1897, dirige-se ao Carlos do Porto, no Rio de Janeiro, para receber as tropas militares vitoriosas em Canudos. Quando se iniciaram os cumprimentos, alguém se aproxima de Prodente de Moraes e dispara um tiro. O Perigo Moraes, com a sua cartola, afasta a arma, que falhou. O ministro da Guerra se envolve numa contenda corporal com uma avessura e acaba sendo medo por ele. Pois bem, imaginou-se que houvesse um controle político contra Prodente de Moraes, tendo o difícil relacionamento político entre Prodente de Moraes e o seu Vice-Presidente. Instaurou-se um inquérito policial perante o Navara da Justiça Federal do Rio de Janeiro e dirigida pelo então magistrado Otávio Cervi. e figurou como um dos investigados nesse procedimento policial, precisamente, um Vice-Presidente da República. Posteriormente, a Constituição de 1934, lançamento, suprimiu o ofício de Vice-Presidente da República, situação de se manter sob a Carta de 1937. Mas, o D-6, restabelecido o ofício do Vice-Presidente, continuou em uma mantera com a relativa de Fora do Rio de Janeiro, suporo, podendo ser, em tese, processado e julgado em primeiro grau. Portanto, a partir da nossa própria experiência histórica, verificamos que os funerios que são sendo invocados para justificar a própria matéria do Foro, opciar o exercício independente da função, subtrair determinada autoridade a pressões indebidas, na realidade, esses exemplos mostram que, não obstante, há um centro de abertura do Foro em tais situações, os titulares daqueles ofícios, daqueles mandatos, poderão exercermos com absoluta independência. Mas, por favor, não, Sr. Presidente, eu não vou interpretar, eu vou julgar essa questão interpretando-a estritamente à Constituição. E eu reconheço que, agora, quando for o que produz matéria de direito estrito, tem o destino atalho publicamente àqueles que se encontram em todo ofício, não se estendendo por isso mesmo àqueles que não mais detêm certas titularidades funcionais no aparelho de Estado. Na verdade, a corrupativa do Foro, tal como prevista na Constituição da República, acha-se estabelecida a racião de números e destinada a plantar o próprio estatuto jurídico de determinados agentes públicos, enquanto estendarem essa particular condição funcional, porque é vocacionada, salvo das hipóteses definidas dos motores funcional, a proteger aquele que está a exercer ou a titularizar determinada função pública. Não se estendendo, porém, aos ex-ocupentes de certos cargos públicos. É por essa razão que esta Corte já se manifestou no sentido de que, tratando-se de determinados ocupantes de cargos públicos, e não existe, e não existe, quanto a eles, situação de privilégio e o parágrafo pessoal, uma vez que a perrogativa não é privilégio, é definida em razão do ofício, raciômen, nômenes, e não em função da pessoa, daquele que sofre determinada constituição penal. Testa verdade, de uma perrogativa de órgão estritamente funcional, que é prevista em sede constitucional, destina-se a proteger, enquanto derrubação extraúndio, do postulado da igualdade, aquele que se acha e que ali se encontra no desempenho de determinado ofício público. O que deve legitimar, ao meu juízo, o reconhecimento da competência penal originária, não só do Supremo Tribunal Federal, mas de quaisquer outros tribunais judiciários, como o Superior Tribunal de Justiça, como os tribunais regionais eleitorais, como os tribunais regionais federais, e como os próprios tribunais de justiça, no ento da organização judiciária local, o que deve legitimar o reconhecimento da competência penal originária. Dessas contas, deve ser unicamente a atualidade do mandato, ou a atualidade da titularidade de determinadas funções públicas, que justificam a prerrogativa do foro. Nada deve conduzir à preservação dessa competência penal originária, ainda que mediante invocação do critério da perpetuácia e desdicções, consagrada anteriormente na súmula 394 desta coisa, quando se sabe como ocorre nos dois casos que estamos a julgar, o desempenho funcional do cargo ou, eventualmente, do mandato, cuja titularidade justificava a aplicação, que é sempre excepcional da regra constitucional concernente à prerrogativa do foro. Para o mandato de este ponto, que a súmula 394 do Supremo foi cancelada quando o julgamento da questão de ordem no inquérito 687, do que foi o redator com o nome do início Simão Sanches, o casamento da Corte, corretamente a sinalão que, as prerrogativas lhe foram para o privilégio que, de certa forma, conferem, não devem ser interpretadas ampliativamente numa constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns, como não são também esses titulares e, diretamente, quando eles exercentes de tais cargos ou mandatos. É curioso chegar a este ponto que, e já disse isso em voto aqui proferido no Supremo Tribunal Federal, que a Constituição de 1988, pretendendo ser republicana, mostrou-se extremamente aristocrática. por um número excessivo de hipóteses de competência penal originária e, consequentemente, de autora de correlativa do foro a vários titulares. Se nós formos, por exemplo, a Carta Política do Império do Brasil, que liderou durante longos 65 anos, nós iremos modificar que o Supremo é o Tribunal de Justiça. O órgão do Cúpulo da Justiça Imperial só tinha a competência penal originária para processar e julgar os seus próprios ministros, os desembargadores das relações provinciais, os agentes diplomáticos brasileiros e os presidentes das forvências. Quarto ou das hipóteses. Hoje, a Constituição de 1988 ampliou muito a competência penal originária do Supremo, o Supremo Tribunal de Justiça e dos Tribunais regionais federais e o parágrafo primeiro do artigo 125 da Constituição da República para que os Estados membros definissem a competência dos seus tribunais de justiça no próprio posto constitucional. Nós verificamos que muitas Constituições estaduais e eu lamento que a Constituição do meu Estado seja campeã nessa verdadeira disputa domínica, mas muitas constituições estaduais ampliaram excessivamente o rol das autoridades contra o rebatismo do foro, começando com o vice-governador do Estado e ainda recebido a diversas outras autoridades. Mas, por fato, no fundo, a Constituição está aí e é a Constituição que nós temos que interpretar. por isso, senhor presidente, tem para mim uma linha do voto em respeito à posição dos que pesam e o contrário, mas na linha do voto do ministro de Vendor diz, tem para mim que a pretensão recursal manifestada nesses autos, além de não consumir qualquer suporte constitucional de legitimação, desconsidera um valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta aqui sim, em relação a ex-ocupantes ou a ex-titulares de Santos Cargos, pelo voto o psicológico da igualdade. Daí a afirmação impontestável de João Barbário, que associa à autoridade dos seus comentários à experiência de membro da primeira Assembleia Constituição da República e também a de senador e a de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que diz barbárie em seus comentários? Verdes. Não há perante a lei republicana grandes nem pequenos, senhores nem versados, patrícios nem plebeiros, ricos nem pobres, fortes nem fracos, porque a todos irmão e nivela o direito republicano. Pois é, muito rapidamente. Enquanto na Marquia nós temos súbitos na República nós temos cidadãos exaltamente valentários como característica central. E as soluções são muito importantes, ou seja, a condição de cidadão realmente sobreleva a de súbdito que supõe um estado de submissão e de sujeição. mas o fato ex-presidente é que nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa reconheço, ainda a prerrogativa do foro perante não apenas esta superacorda mas perante outros tribunais judiciários os ilícitos por mais comuns mas em favor de ex-ocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos elitivos para transmitir uma realidade não juízo esse valor fundamental à própria configuração da ideia republicana enquanto ex-titulares de mandatos ou enquanto ex-ocupantes de determinadas funções. Eu tenho decidido nesse sentido senhor presidente em diversos casos e tenho para mim que o acolhimento do pleito recursal ao museu acrescentaria ao rol da competência penal originária que é uma competência de direito estrito e hipóteses não autorizadas. Assisto ao presidente eu com essas considerações e pedindo ver aos que disseram eu acompanho eu dou o voto do elemento ministro que em consequência deve provimento a ambos os recursos. Eu posso ver o nome já formado voto em voto de certo ponto intermediário e eu reconheço a subsistência da prerrogativa quando se trate de atos praticados no exercício da função seja ele de caráter penal ou não e no caso específico se trata de atos de caráter penal praticados no exercício da função por isso nesse caso aqui é um bom provimento de recurso eu não reconheço a prerrogativa de foro quando se trata de atos praticados durante o exercício da função mas não na zona do exercício da função em relação aos atos que vão ser praticados após ter sentado ali também não reconheço mas aqueles que já foram praticados no exercício da função eu acho que tem que ser apreciados pelo grado que seria competente dar a pressão se o não estivesse apresentado ou seja as mesmas razões que o informe neste caso independentemente de nós estarmos com o código ele ou não o estabelecimento da prerrogativa de foro elas estavam no amece quando o ministrado se tivesse retirado mas o ato em xin já teria sido praticado então em relação ao 546-619 o resultado é legal o provimento é o recurso contra os votos dos ministros de nós doito é o João João Marimandes e o Margot em relação ao 546-619 eu preciso por agora reconhecer os votos do ministro mostro 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 eu tenho a impressão que há um momento de novo que os dois fãs do Político Vélez mostramos o jogo autônomo segundo a votação dos especiales pelo o justiça mas não parece que a pessoa do mesmo a poleta que consta não é o que é o que é o de velho de velho de sença não é o que é o de 49 só observe se for a votação dos especiales pelo o justiça pelo o momento agora vou desclarecer eu não tenho dados mas Eu vou votar nos estritos termos do voto proferiou. ministro Menezes de Direito, no caso que foi concluído agora o julgamento, senhor presidente. O resultado desta segunda ação é negar o provimento ao recuso com o que vota no ministro Juliano Nunes de Estafo do Rio de Janeiro.